Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia gravando um vídeo aqui para falar sobre educação financeira. Uma pergunta que não quer calar, por que guardar dinheiro é tão difícil? Vamos pensar? Vou responder essa pergunta para vocês agora. Guardar dinheiro é tão difícil porque as pessoas, de uma forma geral, não têm o hábito de poupar. Nós vivemos numa época de consumismo, a gente consome muita coisa. A oferta pelo consumo, ela está a todo momento nos bombardeando com informações, oportunidades, promoções. E é difícil resistir, quando você vai no shopping e vê uma placa grande lá escrito promoção 50% de desconto. Principalmente para as mulheres, isso é difícil de resistir. Mas será que realmente existe desconto numa loja que oferece 50, 60, até 70% de desconto no produto? Eu acredito que não. Não existe almoço grátis, né? As pessoas, elas tendem a querer sempre levar algum tipo de vantagem, mas é muito difícil alguém te dar alguma coisa de graça. Sempre há um interesse por trás. Então, resistir a esse mercado consumista é muito difícil. E a gente não tem o hábito de poupar e de economizar. Então, quando você é criança, você só quer consumir, só quer comprar. Você não pensa no futuro, não pensa em guardar, não pensa em prosperar. Você quer viver o presente. O ser humano, ele é muito imediatista. A maioria das pessoas, elas querem o prazer imediato. E é difícil você conseguir um prazer imediato sem pensar no futuro. Porque a gente vai viver muitos anos, né? O ser humano, cada vez que passa com as tecnologias, com a medicina evoluindo, a gente tende a viver mais. Então, se você vai viver 60 anos, por exemplo, você tem que pensar que no futuro você vai precisar ter uma renda pra se manter, pra comprar seus remédios, pra cuidar da sua casa, do seu lazer, dos seus passeios. Então, guardar dinheiro é muito difícil por causa disso, por causa das ofertas que nos são impostas a todo momento. E também por questão de hábito. As pessoas não têm o hábito de guardar. Tem um livro que foi escrito por um autor que se chama O Poder do Hábito. Ele fala que quando você faz uma coisa e repete aquela coisa por várias vezes, aquilo se torna hábito. E existem os hábitos bons e os hábitos ruins. Se você cria um hábito ruim, por exemplo, fumar. Fumar, além de ser um vício, é um hábito. A pessoa precisa fumar. Então, é difícil você mudar isso. Tem gente que tem hábito de ficar arrancando cabelo. No meu caso, eles viram que eu não tenho cabelo, mas não é por hábito de arrancar, não. Porque caiu mesmo. Tem hábito de roer as unhas. Então, são hábitos ruins que as pessoas não conseguem mudar, a não ser incorporando novos hábitos. Então, o que a gente tem que fazer é incorporar o hábito de pensar no futuro e de começar a economizar. Então, se você cria o hábito de controlar suas despesas e tem o hábito de, assim que você recebe o seu salário, você já separar uma parcela para você poupar, para você economizar, a partir que você faça isso várias vezes, começa a repetir isso constantemente, isso vai se tornar um hábito e você vai fazer isso automaticamente, sem raciocinar muito. E esse dinheiro que você vai poupando vai servir para os seus sonhos, para você comprar um carro novo, para você fazer uma viagem, para você economizar para a sua aposentadoria, para aquilo que você quer, para você comprar as coisas à vista. Quando você compra um produto à vista, você tem desconto. Então, você economiza um certo valor e quando você vai comprar, você vai ter o desconto e vai ganhar um pouco mais com isso. Nos Estados Unidos não existe essa prática que no Brasil tem de comprar coisas parceladas. Lá, se você vai comprar uma jaqueta, um bem de consumo, tem que ser à vista. Eles não têm essas parcelas, parcelem 12 vezes, 24 vezes, 60 vezes. A única coisa que eles parcelam parece que são imóveis e lá eles têm hipoteca. Então, você vai comprar uma casa, você faz uma hipoteca e paga em vários anos. No Brasil, se você quiser comprar uma calça, uma jaqueta, um tênis, você consegue parcelar até em 12 vezes, coisa que não acontece nos Estados Unidos. Então, você acaba pagando juros desnecessários. Às vezes, você não precisa daquele produto de imediato. Você quer consumir e as compras, a maioria das compras, acho que 80% das compras que a gente faz, é por impulso. Então, as lojas sabem disso. Eles investem em treinamento para os vendedores, porque se o cliente sai da loja para voltar no outro dia, talvez ele não compre mais o produto. Então, o que o vendedor quer fazer? Quer te vender ali, naquele momento. Porque se ele te perder, naquele momento do impulso, corre o risco de você não voltar e não comprar mais. Então, se você quer comprar um produto, você tem que fazer algumas perguntas. Você pergunta, eu quero esse produto? Eu preciso desse produto? Eu tenho como pagar isso? Tem que ser agora? Eu posso esperar mais um pouco? Se você responder não para alguma dessas perguntas, é porque você não precisa daquilo naquele momento. Então, você pode esperar. Para você fazer uma compra de algo que é barato, você tem que esperar mais ou menos uma semana. Você vai em uma loja, você vê uma bolsa para as mulheres venderem uma bolsa e a bolsa custa R$100. As mulheres vão me perguntar, eu preciso dessa bolsa? Sim. Eu quero essa bolsa? Sim. Eu tenho dinheiro para pagar essa bolsa? Não. Eu vou parcelar? Aí é que tá. Se você parcela, você vai começar a pagar juros e você não está contribuindo para a sua prosperidade. Você está gastando dinheiro que você não tem naquele momento. Você vai ter que trabalhar para ter aquele dinheiro. Então, você está consumindo uma coisa que naquele momento não era necessária. Então, espere um pouco, espere uma semana, pense bem. Se durante uma semana ainda você quiser aquela bolsa, aquela compra, aí você... Se você tiver o dinheiro você pode até comprar, mas parcelar só em extrema necessidade, em casos que realmente você precise. Então, por isso que é difícil guardar dinheiro. Mas, se você tiver o hábito e começar a se questionar um pouco mais, para não se deixar levar pelos prazeres imediatos, pelos consumos imediatos, você pode ter condições de guardar dinheiro para você usufruir num futuro próximo, numa viagem, numa coisa que vai te dar mais prazer. Então, o tema desse vídeo foi esse, sobre a importância de guardar dinheiro e sobre como é difícil guardar dinheiro. Espero que tenha ajudado vocês, mas contribuindo um pouco mais aí nesse tema de educação financeira para que você possa prosperar. Te desejo que você continue caminhando para que você consiga prosperar e ser feliz. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, ou aqui, eu não sei, deixa eu ver, acho que deve ser aqui. Deixe seu like, seu joinha e compartilhe com as pessoas que você gosta, que precisam também aprender um pouco sobre educação financeira. Até a próxima!